Música Fala galera, já sou o Neme de volta aqui. Com o Mad Max. Vamos lá. A gente vai ter que fazer uma limpa aqui e vamos ter uma briga de carros. Briga de carros é bom. Você pode usar o próprio carro do Mad, do Max quer dizer. Ou você sair da estrada e ficar a pé e driblar eles. Vocês vão ver como é que eu vou se fazer. Ainda não limpamos o domínio da área toda ainda, do jet. Mas vamos fazer isso devagar. Escutar a cachorrada aí não tem jeito. Precisa escutar um zuído no fundo aí. O ventilador está muito quente. Vamos derrubar essa torre aqui. Ae, temos que reduzir a ameaça dessa área do jet. Território do jet. Esse jogo tem muita coisa para fazer. Olha, já apareceu um carro aqui. Opa, o cara veio. Ah, vou ter que sair. Ah, não. O cara com a caranga grande. Bem, eu vou sair e vou brincar com ele. Hum, me atropelou. Que merda. Na hora que eu saí. Vem, vem, palhaço. Vou te driblar. Vem, vem. Toma. Ué, correu? Pula, pula. Ai, merda. Fui atropelado. Fui brincar. De novo. Aí o cara fica putinho e ele vai sair, ó. Aí ele fica puto e sai. É um método que você tem para pegar os caras. Faca na garganta. E agora eu vou pegar o meu carro e vou destruir. Para pegar sucata. Eu destruí o carro primeiro. Eu destruí o carro. E aí? Ae, já dá pra pegar uma sucata, o macete é esse, se você quiser muita sucata começa a destruir os carros pelas estradas. Agora nós vamos destruir aquela torre lá, isso, e vamos só diminuindo as ameaças, vou fazer um corte aqui e vamos ver se a gente acha mais carro pelas estradas, achei, ai merda errei, pertei o botão errado, toma palhaço Agora vou pegar o carro e destruir eles pra pegar a sucata. Separei os carros. O bom que não danifica nada carroceria no meu, batendo de frente não danifica. Ae, vamos pegar a sucata aqui, agora vamos destruir o outro. Nossa, foi de primeira hein. Essa foi de primeira. Também com aquele nitro que a gente usa ali, né, pra acelerar, de início, já força bastante. Opa. É isso aí galera, segue com o vídeo aqui, eu vou caçar mais carro por aí. Valeu, se você gostou do vídeo deixa aquele like e pode contar comigo. Valeu então galera, abração, curte aí o restante, vai ter mais garrinha aí. Valeu galera, fui! Valeu galera, fui! Eu já farei tudo bem pra cá. O que é isso? 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 O que é isso?